Atenção você que se cadastrou e ainda não recebeu o cartão Renda Família. É que a Prefeitura de Goiânia já tem uma lista com a localização dos cartões que ainda não chegaram aos beneficiários. Mais informações na reportagem de Almir Costa. Mais de 9.700 pessoas já estão sendo beneficiadas com o Renda Família da Prefeitura de Goiânia. Mas quase 500 ainda não viram a cor dos 300 reais por mês porque não receberam os cartões do programa. Após três tentativas de entregas, eles foram devolvidos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, a antiga SEMAS. Segundo a Prefeitura de Goiânia, o número de cartões devolvidos representa 4,7% dos que já foram entregues ou que estão em processo de emissão. Quem se cadastrou no Renda Família e não recebeu o cartão pode verificar pela internet qual o paradeiro dele. Em muitos casos, o cartão é enviado para as unidades do Centro de Referência em Assistência Social. Na página do Renda Família na internet é possível saber por meio do nome do beneficiário onde está o cartão. E também conferir o telefone de contato do CRAS. A página do Bolsa Família é goiania.go.gov barra renda traço família. Nesse endereço eletrônico é só clicar em lista completa de beneficiados pelo programa no final da página. A expectativa da Prefeitura de Goiânia é atender até 24 mil famílias com o auxílio emergencial. As inscrições para o Renda Família vão até o dia 30 de junho. O benefício é voltado para pessoas pobres, desempregadas, que não recebam benefícios como aposentadoria ou pensão e que morem em imóveis com valor venal de até 100 mil reais.